Quando a gente conversa com a gente, a gente não tem reunião de maneira que não se senta na mesa. A gente tem reunião e conversação continuamente. Eu sou a UAC, membro de uma conversação com o holandês, e eu não escuto outra vez essa conversação, mas eu imagino que está chegando aqui com o papio, um membro de oposição antes de entregar uma carta. Compreendente a liberdade para fazer, e é muito bom para relatar aqui com a carta também. Que a gente está livre para o papio e para o teu coxo. Com o tema de ensino, está ali para a agenda, o tema de como se entrar junto, o tema de energia, o tema de finanças públicas, sempre está ali para a agenda, de todo o país, incluso também de Holanda, que a gente não nota nada estranho, com a finança também a hora de tocar. Outro vez nós notamos uma reunião com agendas, com o bolacha, continuamente a nossa papio e para o teu tema. E nota algo excepcional com a nossa papio, com a finança, com a insegurança, com a solubilidade, com a inversão, com tudo. Também é um tema que a nossa tocatura agora toca agora aqui. É a conclusão, com a mesma palavra, se é qualquer tema, qualquer ponto, está aqui um ponto de preocupação grande, nem na entrevista, nem na conferência de prensa, nem no atrecer de lado. Eu não estou aqui, porque eu não posso dizer exatamente, que eu não posso dizer completamente, mas eu sou membro de... e se eu estou aqui no campo holandês, bom, mas eu não posso dizer o que eu não posso dizer, não me posso dizer o que eu não estou dizendo. Mas eu não posso dizer, é um ano que tem um ano, é um ano importante, é um ano de eleição, e nós desejamos que a eleição suceda bom, mas que não influenciam a gente da área. Nós temos que trabalhar com o parlamento ainda. A UEMES, nós temos uma reunião, mas agora, a renovação do hospital de Aruba, Dr. Horacio Odeberro Hospital, que está membro da prensa PT, para a obra, é um hospital, que é importante no sistema de salubridade. Mas tem uma agenda mais larga, de temas que a gente trata, primeiro que a gente cai na esfera de eleição, e...